Muito obrigado, primeiro, por vocês também tirarem um pouco de tempo para estar aqui conversando comigo. Um grande abraço aos meus amigos de Coruatá. Eu vim agora de Coelho Neto, onde eu acho que todo mundo aqui, através das redes sociais, puderam ver que Coelho Neto me recebeu como se eu fosse um filho da terra, porque as minhas raízes estão aqui no Maranhão. Então, eu sempre vou voltar para cá, com o pé no chão, e mostrar o meu trabalho. E nessa oportunidade, eu queria mostrar para vocês, esse é o meu mais recente livro, que chama A Dança das Flores, está lançado em alemão e em português. A Dança das Flores tem muito a ver com música, tem muito a ver com poesia, muito a ver com balé. E como a gente vê aqui na página número 5, Esse livro, ele praticamente trouxe para as telas, porque eu também sou artista plástico, o último elemento que faltava para integrar a minha arte, eu dizer que é a arte que é irreconhecível, porque quando a pessoa vê os meus trabalhos, eles vão saber de quem é. que é a música, as bailarinas e as tulipas. Mostrando também o valor que a mulher tem por ser fonte de vida, e também por dar a luz alimentar, etc. Então, a mulher, com todo o meu respeito e admiração, é o centro da minha arte, tanto como no livro, como também nas minhas obras de arte. Esse livro, ele estará à venda, tem uma tiragem limitada, no magazine IUDN, vocês podem passar e pegar, custa apenas R$ 20,00. É um presente, né? É um presente, porque esse livro, ele estaria mais ou menos R$ 45,00. Ultimamente, você está morando na Alemanha. É, ultimamente eu estou morando na Alemanha, quer dizer, já fazem 26 anos. 26 anos na Alemanha. Fazem 26 anos. Mas o fato é o seguinte, o fato de que eu viva na Alemanha há tanto tempo, não significa que eu não esteja a par das coisas que estão acontecendo aqui. Eu sempre estou me informando, sei o que está acontecendo na nossa cidade, e muitas coisas deixam a gente feliz, muitas coisas deixam a gente triste, mas a vida é assim, ela continua, né? Você já estava com quanto tempo que não vim em Coruatá? Ou sempre vem, todo ano? Não, eu não venho em todo ano, porque eu tenho vários projetos que acontecem na Europa, no mundo, eu estou correndo o tempo inteiro, e graças a Deus a minha arte está sendo aceita em termo global, e, por exemplo, essa minha passagem aqui por Coruatá será apenas de três dias, e, porque eu estou dando uma volta pelo Brasil, estou aqui desde dia 15 de agosto, e estou sendo homenageado por várias universidades, etc. e tal, então estou apresentando o meu trabalho em várias cidades do Maranhão, e Coruatá um dia vai chegar essa época, né? Agora você está aqui nos mostrando o seu novo trabalho, e para quem quer conhecer o novo livro do Sérgio Beija-Flor, está à venda lá no Magazine UDN, passe lá, compre o livro, e é um presente para todos nós. Nós do Coruatá na TV quer lhe desejar uma boa sorte, obrigado pela visita aqui no nosso sistema. Olha, muito obrigado também de coração, e espero poder voltar em breve. Ok?